O fim dos valores morais. O fim dos valores morais provoca sim, facilita sim a tendência nessa fábrica de corrupção. E aí, na falta de valores morais, eu coloco o erro de prioridades. Nós falamos muito na corrupção no comportamento. Há uma corrupção nas prioridades, na maneira como nós dirigimos o recurso público, às vezes até sem desviar dinheiro para o bolso. Mas deviando de uma coisa útil para uma coisa inútil, de uma coisa do povo para uma coisa privada. Eu, por exemplo, sei que está aqui reunido um grupo grande, senador Taís, de motoristas e de funcionários dessa casa. Foram demitidos, ou estão sendo demitidos, em nome de uma redução de gastos, que de fato a gente gasta muito nessa casa. Mas em nome de uma redução de gastos, em vez de a gente começar por onde se gasta muito, a gente começar por quem ganha pouco não é uma posição correta. Essas pessoas que saírem daqui desempregadas, vendo tudo o que a gente tem, não só os salários, serviços de saúde e todas as outras coisas, eles são incentivados a se comportarem de uma maneira que não é aquela correta para a sua sobrevivência. Nós temos, e está relacionado com isso, a corrupção nas prioridades, a falta de valores morais que a sociedade brasileira vive hoje, o problema da desigualdade social. A desigualdade social, ela incentiva as pessoas a dizerem, mas se alguns têm tantos, eu não tenho nada, por que é que eu vou ter que me comportar tão corretamente, sobretudo se os que têm muito não se comportam? O Brasil, hoje, é uma fábrica de corrupção. Não vou dizer que é o único país do mundo, não. Há outros também. Mas nós somos um dos mais fortes fabricantes de um quadro social que leva, tolera e até incentiva o Brasil a ser conivente com a corrupção. Como se alguns fossem desses que a gente vê pelo tamanho. E outros de nós ali baixinho, através do jeitinho que a gente usa, driblando as leis, terminamos também colaborando para esse clima de tolerância com o crime que toma conta.